E agora vamos falar futuro com Susana Sargento, engenheira eletrotécnica, professora na Universidade de Aveiro e diretora científica do programa Carnegie Mellon Portugal. Trabalha em redes de internet do futuro e ganhou o prémio Mulheres Inovadoras da União Europeia em 2016. E junta-se agora a nós via Skype. Olá Susana, bem-vindo ao Festival de Ciência Online. Olá, boa tarde. Obrigada por convite. Nós é que lhe agradecemos a presença. Uma primeira pergunta vai para o facto de que este prémio que recebeu em 2016, certamente muito relevante e importante para si, é também o reconhecimento do papel das mulheres no ID e na ciência em Portugal, que de facto têm tido uma afirmação crescente e até somos dos países com a melhor média da União Europeia no que diz respeito às mulheres na ciência. É assim, não é? Também é verdade, é assim. Mas eu posso dizer que o prémio que eu recebi é um prémio da equipa, pois foi o fruto de trabalho de uma grande equipa. Se eu arrisquei, e as mulheres muitas vezes têm alguma dificuldade em arriscar, mas se eu arrisquei nesse projeto e noutros também, foi pelo facto de eu ter por detrás de mim e comigo um conjunto de pessoas que me deram força para arriscar. Agora, se perguntam se as mulheres também dão cartas na área científica e tecnológica em Portugal, é um facto e temos grandes exemplos e alguns deles já estiveram presentes aqui hoje e muitas mais existem também. Mas eu acho que temos que ir mais longe e reconhecer que as mulheres e também os homens portugueses também dão cartas lá fora e são grandes no mundo. Ou seja, não só em Portugal, mas acho que lá para fora nós também estamos bastante bem e temos uma grande capacidade de inovar e de estar ao nível de todos no mundo. Ou seja, e podemos dizer que Portugal deu um salto tecnológico nestes últimos meses de confinamento? Eu não diria que há um salto tecnológico, porque a tecnologia já cá está, o conhecimento já cá está, não foi desenvolver algo diferente, aquilo que acontece é que houve aqui várias partes e eu vou falar sobre uma delas que tem a ver com as telecomunicações, ou seja, o salto tecnológico ao nível das telecomunicações já cá estava, aliás, já cá estava e já muitas pessoas utilizavam, só que este confinamento obrigou que as pessoas crescessem na utilização por exemplo das tecnologias digitais, porque há muito boa necessidade e hoje em dia nós temos, tem-se falado muito nas escolas, nos alunos, mas não só, a maior parte das nossas empresas está a trabalhar de forma remota e porquê? Porque nós temos tecnologia hoje em dia que o permite fazer. Eu muitas vezes costumo colocar-me a pensar o que é que seria se toda esta situação que estamos a viver hoje em dia fosse há 10 anos atrás, em que já existia tecnologia, havia comunicação, mas nós não tínhamos a facilidade que temos hoje em dia e a usabilidade a poder usar tão facilmente as tecnologias como fazemos hoje em dia. Portanto, Susana, demos um salto tecnológico que porventura de outra maneira não seria possível de conseguir, ou seja, foi o imperativo desta pandemia que nos impôs uma nova forma de estar, com uma componente muito mais digital e isto leva-me a outra pergunta, nem que seja uma pergunta para um milhão de dólares, é também uma pergunta para a Susana. Quais são os grandes desafios da próxima década, Susana, principalmente na sua área científica? Sim, sim. Eu aí tenho que refrasear um pouco quais são as tendências de inovação para a próxima década, porque realmente nós não sabemos ainda o que é que vai acontecer daqui a alguns tempos. mas se nós repararmos um pouco naquilo que tem acontecido hoje em dia, e sim, olhando para esta área das telecomunicações, hoje em dia as pessoas ligam, comunicam, onde quer que estejam, em qualquer situação, ou seja, isto é algo que é transparente, é o bico na vida das pessoas e por isso as telecomunicações e as redes de comunicação vão ter que seguir este caminho, eles vão ter que seguir este dinamismo, esta flexibilidade, estar presentes com o máximo de qualidade em qualquer lugar, porque eu quero estar aqui a falar convosco e que vocês me ouçam com a maior qualidade possível, mas se eu estiver no outro lado qualquer, a 100 km por hora, também gostaria de fazer. Isto para dizer que daqui para a frente nós vamos cada vez começar a ter mais os nossos sistemas automatizados, as tecnologias e os sistemas de comunicação estão presentes para nós podermos ter algo tão crítico como carros autónomos, como operações médicas remotas e até autónomas, isto só é possível, porquê? Porque nós temos toda esta tecnologia connosco. Portanto, estamos no 4.0, desculpa, Sueli, estamos no 4.0, significa que estamos numa perspectiva incrementalista e de desenvolvimento e de inovação muito mais do que de invenção e que, portanto, no futuro o 6.0, o 7.0 invariavelmente acontecerão. A tecnologia sendo abstrata, é importante, no entanto, termos valores de cidadania para que possamos dirigí-la para um bem comum e para um fim melhor. Também é uma preocupação que tem, Susana. É, e esse eu diria que é um dos maiores desafios que nós temos para enfrentar. Porquê? Porque há depois toda a questão do lado humano da tecnologia e, por um lado, também como convencer os cidadãos de que a ciência e a tecnologia estão ao seu serviço e não ao contrário e, de forma muito interessante, esta crise pandémica e as suas consequências e necessidades vieram mostrar aos cidadãos o poder da ciência e da tecnologia e isto em imensas áreas. Hoje se falou, existem as áreas da comunicação, existem as áreas da biologia, da medicina, mas existem uma imensidade de áreas, tanto ao nível dos dados como ao nível de produção de novos equipamentos, que se verificou que elas puderam ser feitas e houve toda esta evolução nestes dois meses. Porquê? Porque já existia toda a base que estava por trás, ou seja, porque o tal salto tecnológico já tinha existido e, quer se queira, quer não, esta pandemia veio mostrar também às pessoas que a ciência é importante e isso eu acho que, no meio de muitas coisas más, foi uma coisa boa que conseguiu sair daqui. A ciência salva vivas, não é, Susana? A ciência salva vidas e em várias áreas, não é só a ciência na medicina e na biologia que salva vidas, mas a ciência em todas as suas áreas é muito importante. E a pandemia fez muito pela percepção que as pessoas agora têm da ciência e dos cientistas, da importância da ciência e dos cientistas no dia-a-dia. Exatamente, porque aquilo que nós fazemos hoje em dia, não só a tal questão de salvar vidas, de tentar perceber como é que nós conseguimos combater o vírus, mas, se repararmos, todos nós estivemos confinados e todos nós conseguimos sobreviver e fazer a nossa vida praticamente a 100% com os nossos filhos. Porquê? Porque nós temos todas estas tecnologias ao nosso serviço e não ao contrário. Susana, deixa-me fazer uma provocação, enquanto cientista que é, concorda com a expressão que diz que ciência é aquilo que os pais ensinam aos filhos, tecnologia é aquilo que os netos ensinam aos avós. Será que é assim, de facto? Há, de facto, este gap entre as novas gerações e as antigas com o desenvolvimento tecnológico ultra rápido? Sim, hoje em dia, por um lado, nós temos desenvolvimentos tecnológicos que são mesmo muito, muito rápidos e quando vamos ver aquilo que os nossos filhos conseguem fazer e a rapidez com que eles conseguem fazer, realmente é algo excepcional. Mas, como eu disse também há pouco, hoje em dia também as tecnologias já nos são apresentadas com uma usabilidade muito maior. O que é que vai fazer? Vai fazer com que os nossos pais e alguns que ainda têm os nossos avós, que têm muita facilidade hoje em dia em poder usar as tecnologias. E isto verificou-se também com toda esta questão das aulas online em casa, em que muitas famílias tiveram que se reorganizar, muitas crianças tiveram que aprender, mas em pouco tempo, tanto professores como crianças, como os pais, conseguiram dar a volta e colocar um sistema a funcionar. Eu acho que isso é excepcional. Tem um papel primordial, tem tido um papel primordial, a par da ciência, neste confinamento? Eu diria que sim, que em todos os níveis tem tido um papel muito primordial. Muito obrigada, Susana, por sua participação. Agradecemos a sua presença no Festival de Ciência Online e continue a acompanhar a nossa emissão.